Notas introdutórias Maria Rita é uma mulher branca de cor de pele branca, cabelo preto, longo, com olhos castanhos e um sorriso largo. Ela contracena com uma mulher idosa negra, de pele marrom, que usa turbante branco e brincos de pérola oval. Elas estão em meio a imagens de santos, velas brancas e vermelhas, potes de barro com flores e pratos com folhas verdes. A mulher idosa coloca o turbante branco, olha-se em um espelho. Diante de uma janela de vitrais, escolhe brincos em um porta-joias. Maria Rita sorri. Já deu doce pra dor na esquina E pipoca pra obaluaê Dança de braços abertos Quem cuspiu a canjibrina do santo Veste branco em dia de Oxalá Usa vestido de renda branca Nem a ginga do andar do malandro Não é qualquer um Que vibra na força de obu Que vibra na força de obu Falei-me Deus um saravá Axé Onde o vazando e colou fé Qual é? Cada um com a sua fé Eu vou Desse jeito que o rei mandou Caô Maria Rita segura uma imagem religiosa Vem com meu saravá Seu na ribeira E traçou o caro do erê Beija a mão da mulher idosa Já deu doce pra dor na esquina Se abraçam E pipoca pra obaluaê Dançam frente a frente Quem cuspiu a canjibrina do santo Veste branco em dia de Oxalá E a ginga do andar do malandro Não é qualquer um Que vibra na força de obu Falei-me Deus um saravá Axé Onde o vazando e colou fé Flores Qual é? Cada um com a sua fé Eu vou Desse jeito que o rei mandou Caô Velas brancas e vermelhas Cadê-se ler meu pai chambô Axé Onde o vazando e colou fé Qual é? Cada um com a sua fé Eu vou Desse jeito que o rei mandou Caô Cadê-se ler meu pai chambô Axé Onde o vazando e colou fé Qual é? Cada um com a sua fé Com pratos de barro com folhas. As duas batem palmas. Maria Rita olha para a frente e sorri. Amém.